Ele dorme com tudo que se mexe, aí ela, ele tá acreditando que ela não é virgem, o pior, ela é, porque com aquele pai, eu acho que tudo que esse cara viu com aquele pai, não é possível que ele ache que ela ia fazer alguma coisa pra ser jogada na Medina, arrastada num árvore do inferno. É, e ela, sério, gente, não dá, não dá pra gostar desse cara, esse cara é tóxico, esse cara é péssimo, esse cara é tudo de ruim, gente, não dá pra gostar, se conchipando essas dores, não dá não, que ódio. O garanhão da estrela foi pra festa, ficou com a garota, sei lá, você fica, é, o Carlos Santos da Pri, eu sempre adianto, foi pra boate, você acabou de beber como sempre, teve um paparazzi ali, e aí o Abidin, como sempre, um santo homem nessa novela, é, pagou, né, o cara pra calar a boca dele. Eu tava louca pra que pegasse, saíssem tudo que é matéria, gente, só aí, daí, comprar uns 100 exemplares e deixar na porta do raliz, daquele avô tóxico, é todo mundo tóxico, olha, eu vou te contar. Essa aí é, enfim. Ai, tá difícil, hein, gente, já tá no capítulo 11, né, vamos que vamos. Melhor personagem, troféu, é essa mulher, gente, Guggen, né, acho que é o nome dela, que eu sempre chamo de mãe de ferite, maravilhosa, sensata, ela foi, né, conversar com a Peli Pelô, né, que ele chama Pelô Pelim, com essa aqui, ela disse que foi o único homem que ela teve, que ela achou que ela ia casar com ele, que não sei o que lá, gente, mas ela não tá vendo que ela também tá numa montanha russa, né, onde a bola de neve tá indo na cabeça dela, e ela é nada pra ele, porque senão ele teria lutado, falando, eu tenho uma namorada, ela é de família muito boa, eu vou me casar com ela, aquele garoto não pode falar, a família, por que que ela não pediu ajuda do pai e da mãe? Enfim, bom, é isso aí, né, o que tá acontecendo neste momento, ela tá ali chorando, né, eu não tenho pena nenhuma dessa mulher, mas enfim, porque também, né, ela foi bem cruel, né, com a outra, apareceu na água de mel, aparece sempre que quer, é bem, bem abusadinha. Eu amo essa cara sarcástica dela, gente, porque agora ele fez a Amy, ele brigou com a mãe dele, que deu aquele conselho sensatíssimo pra aquela Pelim Pelada, e aí, agora ele tá desesperado, porque o fotógrafo disse que só vai ceder se ela pedir, por ser um direito da mulher, essas coisas todas, respeita ela e tal, né, porque enfim, ela vai ter que acabar pedindo, né, gente, porque se aquele pai dela ver isso, vai fazer um escândalo, o avô dele, enfim, vai tudo por água abaixo, mas esse cara não pensa em nada disso, já tá 11 episódios, né, fingindo que é um adolescente de 15 anos, vivem la vida loura. Ih, gente, olha lá, o velho Ralis foi conversar com a velha tia, e aí, ó, tá rolando sentimento, né, Tá faltando uma Whitney Houston cantando aí no fundo, né, Eu Always Love You. Ela foi agradecer pra ele, a ele, né, tudo que ele tá fazendo e tal, e olha a frase dele, Claro, é ruim quando uma pessoa tem que desistir de seus sonhos. Eu tá na sua frente, tu tá viúva, ela nunca casou, né, vambora, vamos ver um casamento aí nesse lugar, não pode não casar no fim da vida, assim, ficar feliz? Mas, né, meu filho, Viagra existe pra isso, querido, ou então, sei lá, né, usa outra coisa, usa o seu charme aí, com o seu lencinho no pescoço, né? Gente, tá uma cena super amorzinho agora, que eles dançam, e a música é essa aqui, desse cara chamado, pra gente ler, Jabar, né, e eu não sei falar isso, gente, mas é Cesare Zizé ou Muiur, acho que é assim, que é essa música aqui, eles vão colocar uma música pra tocar no Spotify, só que vai ser a mesma música, e antes era outra, que é Tecrar, Tecrar, né, dessa banda, né, que o nome da música é Dindeclirin, sei lá, conhece assim que fala. Eu tinha achado que era essa, eu fiz os dois dançando, achei a letra uma graça, eu amei. E o outro momento que eles vão começar, que é logo em seguida, quando eles começam a dançar juntinhos, ó, é muito fofa essa cena. Gente, olham as roupinhas delas, essa daí tá bem bonitinha. Ah, achei fofa essa cena, gente, me quebrou, me quebrou, é bonito. Daqui a pouco eu já volto o rato. Gente, socorro Deus que publicaram, e olha o desespero. Ai, eu tô rindo, porque eu consigo, adoro quando o circo pega fogo pra esse lado do mal, mas coitada, a garota vai sofrer também, né? Uma coisa que eu vou terminar aqui, explicando sempre pra vocês, é a tradução sem fins lucrativos. Essas pessoas que traduzem a novela no Telegram, que a gente tá assistindo, sempre na caixa de inscrição tem um local pra vocês procurarem e tudo, eu não posso passar link, acho que isso, né, quem acompanha aqui o canal já tá cansado de saber, eu não aprovo comentário perguntando sobre isso, porque tá explicado na caixa de inscrição, então não precisa perguntar novamente. Acho até um desrespeito, porque eu perco tempo, né, pra eu colocar as informações e as pessoas não lêem. Mas, isso aqui é um trabalho voluntário, gente, esse, tradução sem fins lucrativos. E aí, o que eu achei surreal hoje, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, já que é aberto, né, então a pessoa pagou mico, mas pagou mico, né, a pessoa reclamou um dos instagrams que eu sigo, né, que eu sempre recomendo, é que tá cobrindo essa novela e dando link, né, essas coisas todas, aqui ó, é esse aqui, que tá cobrindo super bem a novela, essa, entre outras, é o Mundo Turco, né, ele tem aí 39.500 seguidores, Mundo Turco BR, eu acho, o trabalho das minas, não sei se tem rapaz junto, não as conheço, como eu conheço o Mundo da Dizzy, né, que eu sempre, até já fui entrevistada por elas e tal, mas é um trabalho primoroso. Mas se você pegar os comentários, tem um monte de gente aqui reclamando que está demorando, que até perde o interesse e acaba, não, mas tu vai aprender turco então, porra. Eu, vai aprender turco pra aprender a ver e ficar, parar de reclamar o trabalho dos outros. Gente, isso aqui é tudo trabalho voluntário, as pessoas têm outras profissões, igual eu também tenho a minha, né, ninguém vive disso aqui, de ficar comentando, quer dizer, ninguém, né, tem gente que pode viver tendo, sei lá, 100 mil seguidores, 1 milhão, enfim, o que não é o meu caso, e que não é o caso também das minas do Instagram. Elas fazem um trabalho voluntário, tá, então, trabalho por paixão, por gostar, enfim, são várias minas, não sei quantas são desse no caso, né, mas tem de várias, e as pessoas ainda reclamam, cara, eu fico impressionada com a sem noção, com uma associação sem noção, mas toda turco, cacete, então, e aí não fica assistindo no Telegram, vai ver direto no canal da série, o Ao Vivo, né, o Multilingue, né, Trilingue, enfim, é isso, só um desabafo aqui pra vocês, eu sei que o pessoal que acompanha aqui o canal é mega fofo, tá sempre interagindo comigo, mas, né, tem muita gente sem noção, né, tem gente que vem no meu inbox pra falar mal de ator que eu adoro, tipo, Brance Helicó, a gente não perca o seu tempo, não perca o seu tempo, sabe, falando mal dos atores que eu sou fã, porque realmente não tem, não tem o menor cabimento se você ficar falando isso pra mim, então, né, vai, vai, sei lá qual é a religião de você, se tem religião, vai rezar uma missa, vai, sei lá o quê, rezar um terço, enfim, em vez de encher meu saco aqui, mas é isso, gente, vou continuar vendo, esse aqui é o 11, né, então vamos pro 12 agora, é isso.